O que é o André Candeias? Eu sou o André Candeias, tenho 26 anos, sou de Sesimbra. Antes de nos juntar à Marinha, quando terminei o meu 12º ano, estagiei e posteriormente trabalhei numa empresa de animação turística, na qual tive a oportunidade de ter bastante contacto com o mar, com a atividade física e radical. Neste momento, estou há 5 anos na Marinha, e na classe de fuzilês. O que me levou a alistar na Marinha foi o facto de ter familiares ligados ao meio militar e foi a minha vontade de querer representar Portugal e a bandeira portuguesa. E a melhor maneira foi ingressar na Marinha. O meu dia a dia é bastante ativo, todos os dias pratico atividade física. Tenho também regularmente treino técnico e tático, como tiro, orientação, comunicação, socorrismo. Fazemos também vários exercícios no terreno e emissões reais, onde aplicamos tudo o que adquirimos. O que me motiva mais diariamente é mesmo estar sempre pronto para representar Portugal e a Marinha em qualquer situação e perante qualquer dificuldade que me seja imposta. Na minha formação tive que passar por bastantes obstáculos. Um deles foi a pista de lodo, pois é bastante complicado andar pelo lodo e pelos obstáculos e ter que fazer num determinado tempo. Temos também a pista de combate, que tem vários obstáculos em que temos de ter uma destreza física elevada e que nos prepara para as piores situações que podemos vir a enfrentar. Uma das principais dificuldades que um fuzileiro poderá vir a enfrentar é a ausência familiar, derivado a vários exercícios e missões internacionais. Como me aconteceu em 2018, que estive 4 meses fora em missão no estrangeiro. O que valorizo mais na Marinha é a formação que nos é dada, pois dão-nos todas as ferramentas para que sejamos bem-sucedidos no futuro, tanto no meio militar como no meio civil. Outro ponto importante é o poder entrar nos quadros permanentes como praça e a progressão de carreira que nos é oferecido. Nós, nos fuzileiros, temos 3 grandes funções. São elas a proteção de força, que engloba a proteção dos nossos navios e infraestruturas, a projeção de força, que é a capacidade que os fuzileiros têm em se projetar de mar para a terra, sendo a única força anfíbia, e temos ainda as operações especiais, que são compostas pelo DAE, o destacamento de ações especiais. Os jovens devem ter bastante espírito de sacrifício, camaradagem, honra, lealdade e coragem para virem a ser bem-sucedidos na minha função. Se queres ingressar na Marinha, segue os teus instintos e nunca desistas dos teus objetivos. Aqui os teus limites vão ser postos à prova, mas no fim, vais ver que vai ser tudo recompensado. Posso afirmar que, para mim, a Marinha é a minha segunda família. Eu escolhi a Marinha, e tu? Embarca connosco em recrutamento.marinha.pt A Marinha, e tu? Embarca com a Marinha, e tu? Embarca com a Marinha, e tu?